Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, acabei de acordar, tá vendo o olho inchado da pessoa Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou iniciar o meu dia Meu cabelo, gente, ó, tá sujo, tá bem sujo, daí sabe o que eu faço? Hoje eu vou limpar a casa, né? Então eu vou mostrar pra vocês eu limpando a casa, tal, tal, pra inspirar você aí que tá com preguiça de limpar a casa Esses vídeos servem como inspiração pra ajudar as pessoas que estão desanimadas Às vezes você começa a ver um vídeo de alguém fazendo uma faxina, limpando uma casa, você se inspira, né? Te dá ânimo, então é isso, eu tô aqui pra te dar ânimo, ok? Então como vocês estão vendo, ó, meu cabelo tá sujo, então o que eu vou fazer? Eu vou passar um óleo nele, que eu sempre faço isso, gente E quando eu lavo, o cabelo tá lisinho, tá hidratado, uma beleza Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou passar um óleo aqui nele, ó Óleo de rícino Mas pode ser qualquer óleo que você tiver aí, de coco De mandioca, de babosa, qualquer óleo capilar que você tenha aí na sua casa Então eu passo, sabe como que eu passo? Eu coloco assim na mão E esse de rícino é bem grosso, sabe? Olha, ele é até difícil de espalhar E vou assim, ó Nele seco mesmo, entendeu? Vou assim E se você tem falha no cabelo, ó O meu cabelo caiu bastante, tá vendo? Então aqui tá até... tem uns cabelinhos novos aqui, mas ele tá peladinho, ó Aí, nesses lugares assim que tá com falha, você pode passar no couro cabeludo, ó Porque o óleo de rícino é uma maravilha pra hidratar e nascer cabelo, entendeu? Por isso que não pode passar muito no rosto Tem hidratação também pro rosto com óleo de rícino, mas você tem que maneirar Senão nasce um monte de pelo no teu rosto Você pode passar bastante, viu? Até você ver que o seu cabelo tá molhado Entendeu? Ó, aqui nas entradinhas aqui, ó Passa no couro Então, você não precisa... pode passar Não tenha medo, não Sabe por que que eu faço isso, pessoal? Enquanto eu tô ali, limpando a casa Fazendo o meu serviço O cabelo tá hidratando Entendeu? Aí a hora que você termina o seu trabalho Que você vai tomar um banho Teu cabelo tá uma maravilha Teu cabelo tá hidratadinho Depois você lava normal com o shampoo Passa lá seu condicionador Lava normal depois E esse óleo de rícino Ele é grosso Então, às vezes, é preciso você passar o shampoo Umas duas ou três vezes, viu, pessoal? Que não pode ficar resto de óleo no cabelo, não Senão, quando você sair no sol Você frita seu cabelo E outro, enquanto você tiver com esse óleo na cabeça É dentro de casa, viu, gente? Não vai ficar no sol, não Com óleo na cabeça, não Ó, depois que você fez O que você passou nele todo Tá vendo como ele tá molhadinho? Tá molhadinho, ó Depois que você fez isso, você pente Desembarassa ele todo Pente pra ele espalhar, né? O cabelo inteiro Depois que você pente, ó Você faz uma pituca ou amarra um elástico E vai fazer seu serviço, minha filha Vai cuidar da casa Começo, né, como sempre Arrumando meu quarto Que é uma bagunça Então, eu vou arrumar aqui Arrumar a cama Passar uma vassoura Passar um pano, né? Lembrando que não é só chinão, não, viu? É uma Limpezinha Uma arrumação, vamos dizer assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Eu nem vou trocar a roupa de cama, pessoal, porque eu já troquei, anteontem eu troquei. Faz dois dias que tá com essa roupa de cama. Então eu troco, uma vez por semana eu troco a roupa de cama, entendeu? Então eu vou trocar. Depois que eu vá, só tiro o pozinho, porque tá limpo, sabe? Não tá nada sujo, não. Então eu só tiro o pozinho e venho depois com o pano, passando o paninho no chão. Como eu falei pra vocês, não é faxina, sabe? Faxina, tem que lavar as janelas, não arrastar tudo. Não, é só uma limpezinha diária mesmo. Só manter, só mantendo. Vamos passar pano. Já tá limpinho, gente. Limpinho, cheiroso. Ai, gente. A sala... Não tem muito o que fazer, não. Eu vou tirar esse cabo de almofada pra lavar. Tá tudo sujo. Passar, não tem muito o que fazer, não. Só dar uma varridinha, só um pano. Tirar o pozinho ali do rack. O resto de almofada eu vou pôr a cava pra lavar. Vamos lá, então, tirar o pó. Vamos lá, gente. Vamos te dar o pozinho aqui, ó. O rack. É coisa rápida, pessoal. Não tem essa dificuldade inteira rezando casa, não. Entendeu? Eu não fiz o dia inteiro rezando casa, não. Eu faço o essencial pra manter a casa limpa. Entendeu? A gente fica o dia inteirinho atrás de casa, não. Senão você não limpe, né, gente? E já dizia o velho sábio. Limpe a casa, mas que você tenha tempo de viver dentro dela. Entendeu? E usa o aspirador, né, gente? Vai aspirar o chão. Mas eu confesso que eu não gosto, tá? Eu prefiro a vassoura mesmo. Eu prefiro a vassoura. Não gosto de aspirador, de aspirar o chão, não. Entendeu? Tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto, não. Prefiro o aspirador. Quer dizer, a vassoura. Tem gente que gosta, né? Vamos lá. O edifício é o quarto dos meninos. Olha a zona. Olha. Quanto a roupa jogada, eles não arrumam nada. Então, vamos lá arrumar essa bagunça. O edifício é o quarto dos meninos. O edifício é o quarto dos meninos. O edifício é o quarto dos meninos. Não sei se eu já falei, pessoal Esse aqui é o quarto do Willi Do meu filho mais velho Então, gente Ainda falta muita coisa pra ele fazer aqui no quarto dele Sabe? Deixa eu mostrar pra vocês Ele quer comprar uma cabeceira, né? Um criadinho pra cama dele Que faz muita falta, né? Um criadinho pra pôr o celular e carregar e tal E aqui, ó Nesse canto aqui Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver Tem a escrivaninha dele Tem a escrivaninha dele Que ainda tá precisando de uma cadeira, né? E ele vai pôr aqui a TV dele Com o videogame, as coisas dele aqui nessa escrivaninha Que quase não fica nada aqui Faz nem uso Ele vai pôr TV O videogame dele E nessas partilheirinhas aí, ó Ele vai fazer coleção de carrinho Ele tem 27 anos, gente Só que meu filho gosta dessas coisas Entendeu? Então ele quer fazer uma coleção de carrinhos E vai colocar aqui Então é assim Ainda falta bastante coisa pra ele ajeitar o quarto dele ainda O quarto do Lucas Olha a zona Ele estira a roupa, pessoal Não é capaz de guardar Entendeu? Às vezes vai usar de novo Tipo assim Uma roupa que dormiu Vai usar de novo Não Eles jogam Ao invés de guardar Eles jogam Coisa do chão É uma bagunça Não há bagunça Até a sonha do travesseiro Eles tiram Não sei se eles aprontam Dá pra entender O Lucas também Não vou tirar não A roupa de cão Porque eu já troquei também Tá limpinho Tá limpinho a roupa de cão dele Troquei Não adianta falar, sabe pessoal? Ficar brigando, brigando, brigando Pra manter as coisas arrumadas Eles não estão nem aí E eu não vou ficar teimando, né gente? Foi o tempo que eu fazia isso Ficar teimando e brigando Pra pessoa Manter as coisas arrumadas E não adianta só pessoal Perda de tempo Você ficar brigando Perda de tempo Então Eu mesma vou lá Mesma faço E acabou Fazer o que? Tem que ser assim Deu o mesmo limpo Mesmo faço E evita Evita fadiga A gente precisa fazer muita coisa Precisa Precisa Da caseira Da cama também Entendeu? Precisa trocar Guarda-roupa Porque esse guarda-roupa Ele dá Só pela hora Entendeu? Já passou da hora Aliás Dá uma vergonha Esse guarda-roupa Deixa eu mostrar pra vocês Tristeza Que é isso Quebrou todas as portas Aí a gente brinca Que é o closet dele Entendeu? É gente É assim Se a gente Só tá em cão Caça com gato Quem já ouviu falar isso? Se não tá em cão Caça com gato Já que o guarda-roupa Quebrou todas as portas Já que o guarda-roupa Quebrou todas as portas Virou um closet Lógico A gente tem que Não tem cão Caçar com gato É isso aí Entendeu? Deixa eu ver Um pozinho aqui Se for pior Que pega mais poeira Coisa rápida A gente tem que A água da vida Lisando o guarda-roupa Lisando o guarda-roupa Agora eu vou passar um Varrer aqui Passar um pano Senão o vídeo Vai ficar muito longo Se eu ficar mostrando Tudo, tudo, tudo Né? Vem aqui mamãe Vem aqui 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 Gente Que no caso é assim Tem dois gatos Tem ela Olha lá Coisa linda Pretinha Ela e o gatinho Branco Vocês estão cansados De ver Olha isso Pessoal Eu vou terminando Por aqui Tá seipando Aqui no corredor Ainda falta Lavar o banheiro Né? Ajeitar a cozinha Ajeitar ali Lavanderia Lavar lá A parte da frente Da casa Mas é muita coisa Né gente Então não cabe Num vídeo só Então eu vou ficando Por aqui Vou ver se eu consigo Gravar Né? A segunda parte Em outro vídeo E é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Da dica Aí do óleo Que vocês tenham gostado De estar comigo aí Se você gostou Dá aí o like Aí pra ajudar Entendeu? E Se inscreva no canal Pra quem não me conhece Que tá chegando aí Eu sou Rosana Balbino Se inscreva aí No canal Curte Comenta Compartilha E um beijo E até a próxima Tchau